Como fazer conserva de pimenta malagueta no óleo passo a passo Você que tá chegando aqui nesse vídeo agora e gosta de uma boa conserva de pimenta ou é apaixonado por esse tema Você tem que se inscrever no nosso canal agora Não deixa de se inscrever pra você semanalmente receber os nossos vídeos incríveis Já deixa o seu like que realmente no passo a passo de hoje você vai gostar demais da conta Olá mãe, fala oi pro pessoal do YouTube Oi Vanessa, oi pessoal do YouTube Nós vamos hoje fazer uma pimenta malagueta passo a passo Gente, ó, pra você pôr a pimenta aqui, você tem que arrumar um funil O que a gente fazia, primeiro você tem que arrumar um funilzinho E esse funil que você compra, isso aqui não cabe, ó, a pimenta não sabe Então, ó, eu peguei um pet, cortei e aqui é o funilzinho Aí eu coloco aqui e coloco Mostra aí pro pessoal, mãe, como é que casa direitinho Aí, ó, casa direitinho aqui, você vai pegando com a colher e vai colocando até encher o litro, tá vendo? Caso você escolha um litro, gente Agora, se você quiser, né, um pote que é a boca mais larga Você não vai precisar de incomodar Espera só um pouquinho, mãe, que eu vou colocar um prato aí embaixo Pra cair dentro de um prato, pra não cair, é... Pra não cair em cima do nosso balcão Pronto Pronto, gente, já com o prato embaixo Porque, olha lá pra vocês verem, né, a pimenta vai cair pimentas E depois pra gente reaproveitar essas pimentas, tá? Né, e bora lá encher esse vidro inteirinho Olha que maravilha, gente O cheirinho aqui é maravilhoso Gente, e a minha mãe, tá, tá usando essas luvas aí, tá? Eu tô dando dica em todos os vídeos Porque uma das nossas maiores reclamações dos nossos inscritos É que as mãos ficam ardendo, né, por conta do ardor da pimenta, né Então você não precisa te passar por isso Gente, a minha mãe tá usando essa luva aqui, ó Tá? É uma luva 100% emborrachada, sintético de nitrilo Cor preta Porque dessa mesma luva aqui, gente Desse mesmo material, nós não estamos fazendo propaganda, tá? É... Da luva... Da marca da luva, não, tá? Mas tem dessa cor... Tem desse modelo de luva aqui, da cor branca e azul Só que a cor branca e azul, nós descobrimos que O ardor passa pra mão E depois que você fica trabalhando com a pimenta Né, você fica aí com a mão ardida, gente E a minha mãe, né, trabalha 8 ou 9 horas por dia Todos os dias com pimenta E a gente descobriu que a luva de cor preta Não deixa a mão Depois de um expediente de trabalho, né Arder aí as mãos Olha lá pra vocês verem como é que tá ficando, né Olha lá, ela vai... Ela já tem um jeitinho de colocar, de engarrafar a pimenta Né, mãe? É, Vanessa, você já costuma, né? Costuma Olha só pra vocês verem, gente E assim a gente vai enchendo toda a garrafa, tá? Eu vou... Bora lá, mãe Olha só, pessoal Acabamos, né, de encher Olha só pra vocês verem E agora a gente vai colocar o óleo Gente, o óleo pode ser a gosto Pode ser óleo de soja Óleo de girassol, tá? Pode ser, é... Azeite O que você quiser Aí você coloca devagarzinho Olha só lá pra vocês verem, tá? Vai enchendo Bem devagarzinho Pro óleo ir no assentando Tá, nós pôs o óleo Nós pôs até aqui Aí vamos pôr um pouquinho de vinagre aqui no óleo Por quê? Ele fica melhor E a pimenta não dá Não supita Depois Aí ó Fica boazinha Agora aqui você deixa ela de um dia pro outro Pode tampar e guardar bonitinho Mãe, quem não tem esse vinagre, né? O que que pode colocar? Pode colocar Qualquer vinagre Com água de sal E sal? A senhora vai colocar sal nessa conserva ou não? Não, porque a pimenta Ela já vem com água de sal Depois que você tira Não precisa Só quando vem natura Que você põe sal Aqui não Não precisa que tenha água de sal da pimenta Gente, nós compramos essa pimenta E ela já vem no pet com água e sal Por isso que nessa conserva a gente não vai colocar sal Agora se você panhou aí da sua casa Para que a conserva conserve direito Para que essa conserva não perca Você tem que colocar um pouquinho de sal Mãe, para cada um litro Quanto de sal que a pessoa deve colocar? Meia colherzinha de chá Meia colherzinha de chá Das de chá, tá? Para você colocar Ou coloque a gosto, tá gente? Né? Olha só para vocês Que linda que ficou E se você aí, né? Na sua região não tem pimenta malagueta, né? Você tem vontade de experimentar uma conserva dessa tão linda Né? Aqui na descrição desse vídeo Eu deixo o link para vocês Da nossa loja online Você não pode perder, né? Nós entregamos, né? Pimentas para o Brasil todo Vai lá e faça o seu pedido Né? E já deixa aqui nos comentários O que você achou Desse vídeo de hoje Bye, bye galerinha Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau